Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e eu vou fazer aqui hoje com vocês essa berinjela ao forno. Uma delícia, gente! Super fácil e rápido de preparar e o resultado é surpreendente. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, clica no botãozinho gostei, deixa pra mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar essa delícia! Então aqui, pessoal, eu tenho uma berinjela, eu já lavei, já higienizei, tá limpinha. Eu vou fazer só com uma, mas se você quiser fazer em maior quantidade, fica ao seu critério, tá? Aí eu começo cortando as duas pontinhas, aqui e aqui. E vou cortando em rodelas. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos a espessura. Ó, isso aqui, tá? Dessa forma. Eu vou utilizar uma assadeira de vidro, mas você pode utilizar de alumínio, tá? A que você preferir. Colocar um pouquinho de azeite pra untar. Ó, vou espalhar bem o azeite aqui pra deixar a assadeira untada. Vamos deixar ela aqui reservada pra colocar as berinjelas aqui. Agora eu venho pegando de uma a uma e vou fazer isso aqui, ó. Faço um risco assim, depois assim. Do outro lado a mesma coisa. Ó, que é pro tempero penetrar na berinjela, pra ela ficar bem temperadinha e bem gostosa. Ó. Dessa forma. E já vou distribuindo aqui na assadeira. Prontinho. Vamos agora preparar o tempero. Os temperos, pessoal, você pode utilizar da sua preferência, tá? Pimenta, sal, tempero que você preferir. Então, aqui tem duas colheres de sopa de azeite de oliva. Eu vou colocar uma colherzinha de chá de salsa desidratada. Salsinha desidratada. Vou colocar meia colherzinha de chá de pimenta do reino. Um pouquinho assim de pimenta. E também vou colocar um dente de alho amassado. Já amassei com sal. Aí, como eu disse, é tudo a gosto. Mistura bem. E agora é só vir passando esse tempero em todas as berinjelas. Berinjelas. Todas as fatias aqui de berinjela. Ela fica bem temperadinha. As berinjelas estão temperadas. Vamos agora levar para o forno. Forno pré-aquecido. 200 graus por 15 minutinhos. Enquanto isso, eu já tenho aqui dois tomates. Já estão limpinhos também. Vou cortar em rodelas. Assim como eu cortei as berinjelas. Então, tá aqui, ó. Mais ou menos na mesma espessura da berinjela. E aqui, ó, pessoal. Eu já tenho 200 gramas de mussarela ralada. Mas, se você preferir, pode ser fatiada também. Então, acabei de retirar a berinjela do forno. Agora, a gente vem com as rodelinhas de tomate. Vai colocando assim em cima de cada uma. Dessa forma aqui. E agora, eu venho colocando um pouquinho da mussarela ralada em cima de cada uma também. Prontinho. Agora, eu vou salpicar aqui um pouquinho de orégano. É a gosto, tá? Se não quiser, não precisa. E vou levar de volta ao forno por mais 15 minutinhos. Prontinho, pessoal. Acabei de retirar do forno. Aqui está a berinjela mais deliciosa que você já comeu na vida. Agora, eu vou jogar um pouquinho de salsinha, né? Para dar aquela cor. E ficar mais gostosa também. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Façam aí na casa de vocês. Me contem o que vocês acharam. Não esquece de clicar no botãozinho gostei. E deixar para mim aquele joinha que me ajuda bastante. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.